Olá meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Android Game e hoje trago para vocês dois fantásticos jogos de FPS mobile, Shadowrun War Games e Modern Combat Versus. Vamos lá para essa game player? Meus amigos, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. First kill of the match. Let's go. Let's go. Let's go. Até que enfim a primeira kill. Coelhinho, fica quietinho raparindo, vai para você tomar uma rajada na cara. Tem um inimigo bem aqui na rua vacilando, vai levar a bala. Acabei dando vacilo aqui, joguei a granada errada, aí fica fácil com o cara bater. Segura essa granada aí rapaziada. Está tomando, caiu, tem mais outro aqui ó, mais uma kill subiu, volta aqui coelhinho para onde você vai, está tomando. Fio em casa. Fio em casa. Fio em casa. Fio! Vencemos esta partida, boa time, muito bem. Vencemos esta partida. Já estou levando bala, bota a cara elemão, vai levar bala na cara, tem mais dois aqui e baixo aqui, aproveitar e fuzilar ele. Vencemos! 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 Estou em posição! O ZONE está sendo contestado! A ZONE está capturado por o enemigo! Get over! Tirei a honra! Hold on! We are contesting! We have the ZONE! Hold it! Enemy contesting the ZONE! Get rid of them! No! No! Extended! Enemy contesting the ZONE! Foreman! Close! Excellent! Hey! I'm not sure if you do! We are here today to create a realm of chaos! Reach the throne and secure the designated area! We are here to defend against enemy forces! Our prisoners in this location are sure that you can open it! And stay ready to defend against enemy forces! If you may shoot straight, bobs your uncle! Corre! Eles não vão me atingirar! Eu posso fazer a foto de você! Nós estamos capturando! Fala, sim! A zona é nossa! Trabalhe juntos para mantê-lo seguro! Andar de cima tem outro! Vamos lá se aperta-lo! Vem! A zona está sendo contestada! A A.R. está fora! O que está acontecendo? Vem devagar, hein? Vem devagar! Dukes! A zona está sendo contestada! O que está acontecendo? Todos os atos confirmados! Eu tenho três deles! Eles estão permitidos! Eu tenho olhos na opção do inimigo! Vámonos estão tentando o ponto. Vámonos! Você é um sight for four eyes. Vámonos confirmados. Vámonos, Spree! Eu tenho um olho no inimigo. Vámonos! A venha está em sight! Dukes! A ZONE está sendo contestada! O que está acontecendo? Esse menino aqui vai fugir pelas escadas. Você segura a ZONE!